A imagem é assustadora. Mal dá para identificar que são dois caminhões envolvidos no acidente. Essa van branca também foi atingida na batida. O caminhão carregado de melancia saiu de Uruana, com destino à cidade de Rio Verde, e estava passando por Goiânia. O caminhão pertencia ao motorista, que teve ferimentos leves no rosto. Segundo ele, o freio falhou. O sinaleiro fechou. O caminhão está pesado, o freio não foi suficiente para parar. Segundo informações do batalhão de trânsito, esse acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde desta sexta-feira. Os três veículos estavam descendo a Avenida Santa Maria, só que aí o semáforo abriu, os carros pararam, mas o motorista que estava nesse caminhão não conseguiu segurá-lo. O freio não funcionou e ele acabou batendo em uma van, que já foi inspecionada e liberada pelo batalhão de trânsito, e contra também este caminhão. Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo do homem que carregava a melancia sentido Rio Verde foi de mais de 12 mil reais. Moradores da região denunciam as condições perigosas dessa avenida há anos. Pequenas é toda semana. Grande, tipo esse aqui, geralmente de dois, três meses, de dois, três meses, está acontecendo constantemente. Qual foi o acidente que mais marcou aqui na região? Foi da menina que a mãe morreu e ela ficou fora da barriga dela. Um triste acidente que ninguém por aqui conseguiu esquecer. Esse local é conhecido, foi exatamente aqui que na manhã do dia 4 de fevereiro de 2014, o casal Vladimir Lopes, de 29 anos, e Antônia Dulcimar, de 27, morreram. Eles estavam em uma moto, a moto estava parada justamente por causa do semáforo e um caminhão, na mesma situação desse de melancia, não conseguiu frear. O caminhão bateu contra a moto. A mulher que estava grávida de oito meses teve a bebezinha exatamente no local do acidente. O homem foi levado para o hospital e morreu durante a cirurgia. O casal perdeu a vida e de lá para cá muitos outros acidentes continuaram acontecendo. Sempre teve acidente e sempre vai ocorrer acidente. Enquanto não tomar providência, fechar aqui, deixar só para descer ou subir. Mas nada. Enquanto tiver sinal, sempre vai acontecer acidente aí. Quem passa por aqui exige mudanças. O que o senhor acha que resolveria o problema? Uma trincheira para dar acesso ao condomínio do Portal do Sol e à residencial Cidade Verde. Outro acidente, ó. A gente estava entrevistando o morador aqui da região e a gente vê agora uma moto. Olha lá, o motorista, o motoqueiro está bem, está em pé tentando levantar a moto. E essa é a realidade aqui. É um problema já antigo. Os moradores reclamam diuturnamente dessa baixada, desse semáforo aqui, né? Que assusta aí as pessoas que estão descendo a Avenida Santa Maria. Ali a gente vê que a pessoa está bem, já teve ajuda ali para retirar a moto do local. A gente vê que os carros vão descendo.